Quando falamos em anime e cyberpunk, entramos naquele grupo de atrações que focam em uma estética futurista diferenciada, na qual as luzes neon ficam em evidência. Além disso, os mundos dessas obras impressionam com tecnologias avançadas e um tom de anarquia. Para quem não sabe, o subgênero cyberpunk é uma das ramificações do gênero ficção científica, e por esse motivo, os animes que seguem por essa linha geralmente contam histórias absurdas com androides, seres humanos modificados e por aí vai. E como esse grupo de atrações é bem interessante, o Geek Ninja resolveu montar esta lista para apresentar 15 animes cyberpunk dignos de nota. De modo geral, tratei de separar séries com histórias incríveis e alguns longas que ainda merecem total atenção. Vamos conferir? Para abrir esta seleção com animes cyberpunk, resolvi citar uma série que eu terminei de assistir há poucos dias, ou seja, Akudama Drive. O cenário desta obra ilustra perfeitamente aquilo que a estética do subgênero deve oferecer, e a história é excelente. É importante ressaltar que os criadores do anime revelaram ter se inspirado em um dos melhores filmes de Quentin Tarantino, Cães de Aluguel, para construir a trama. E sim, o resultado final ficou excelente, com direito a alguns personagens memoráveis e um desfecho dramático. Vale a pena conferir. Apresentando uma trama muito madura e bem construída, Tex No Lies foca na história de um lutador que acabou mexendo com as pessoas erradas e perdeu um braço e uma perna para aprender a lição. Daí, esse personagem recebe próteses especiais e é arrastado para uma verdadeira guerra entre facções. Cabe ressaltar que a história toda se desenrola em uma cidade subterrânea, que tem aquele clima distópico do subgênero cyberpunk, e alguns personagens memoráveis ajudam a deixar os episódios mais envolventes. Com destaque para a doutora Eriko Kaneda, grande anime. Falemos agora do controverso Serial Experiments Line. Esse anime costuma dividir opiniões, pois sua abordagem é bem filosófica e permite diversas interpretações. Assim, é comum a gente encontrar pessoas dizendo que não entenderam nada da história. De fato, esse é um anime bem complexo que explora conceitos filosóficos, teorias de conspiração, alquimia, hermetismo, etc. E claro, a obra se encaixa perfeitamente com aquilo que o subgênero cyberpunk costuma apresentar. Logo, se você estiver afim de colocar a mente para trabalhar, é bom dar uma olhada nessa série. Ambientado em Marte, no ano de 2046, Armitage 3 segue a história de Naomi Armitage, uma detetive cibernética que se depara com uma série de assassinatos de androides quase indistinguíveis dos humanos. Logicamente, à medida que as investigações vão avançando, ela acaba se envolvendo em uma grande conspiração. Apesar de ter apenas quatro OVAs, a série levanta importantes questões sobre identidade e o que significa ser humano, enquanto explora temas avançados, como bioengenharia, igualdade e os direitos das inteligências artificiais. E como a estética cyberpunk é explorada com propriedade, a série acaba merecendo uma atenção especial. Dimension W é um daqueles animes que mereciam ser muito mais conhecidos do que realmente são. A obra apresenta um futuro diferenciado, no qual os seres humanos retiram energia de uma dimensão paralela com o apoio de dispositivos especiais chamados coils. Nesse contexto, alguns malfeitores começam a fazer uso dos coils para fins nefastos, e certos caçadores de recompensas entram na jogada, com vistas a acabar com essas práticas ilegais. Certamente, essa é uma atração que merece um lugar nesta lista com belos animes cyberpunk. Influenciado por muitos livros e filmes do subgênero, Psycho Pass é um dos melhores animes que eu já assisti, e sua premissa é simplesmente genial. De forma resumida, temos um Japão futurista, no qual um computador determina um coeficiente de criminalidade com base em dados biométricos. Com essas informações, os agentes da lei podem agir antes de os crimes acontecerem, e também podem aplicar um julgamento, que pode até ser a pena de morte. Enfim, essa é uma série muito envolvente, que ainda conta com belos personagens e cenas maduras como só os melhores animes seinen podem apresentar. Para muita gente, Ghost in the Shell é uma animação lendária, e sua influência continua sendo verificada em diversos produtos da indústria do entretenimento. Esse anime explora a estética cyberpunk com propriedade, e deixa as coisas ainda mais artísticas, ao apostar em um estilo neo-noir. Na trama, acompanhamos Makoto Kusanagi, uma agente de segurança pública, que vai perdendo contato com sua humanidade à medida que aparatos tecnológicos vão sendo implantados em seu corpo. Lembrando que esse longa teve diversas sequências, e até ganhou uma adaptação live-action comandada por figurões de Hollywood. Detalhe, o filme não é muito bom. No ponto central desta seleção, resolvi posicionar outra lenda, ou seja, Akira. Sim, essa é uma obra que mexe com as mentes de muita gente, e ilustra perfeitamente aquilo que o subgênero cyberpunk tem de melhor. Curiosamente, a história se passa em um ano de 2019, mas o futuro idealizado pelos japoneses, na época em que o filme foi lançado, ficou bem mais avançado. Em síntese, a trama gira ao redor de um jovem chamado Kaneda, que acaba sendo arrastado para uma trama complexa, após um amigo de infância adquirir habilidades sobre-humanas. Os cenários dessa obra são um espetáculo à parte, mas há muitos conceitos interessantes sendo apresentados a cada momento. Portanto, esse filme merece ser assistido com total atenção. O mangá Blame esteve em publicação entre 1997 e 2003, e recebeu diversas adaptações para o mundo dos animes. Contudo, nesta lista com o anime cyberpunk, resolvi focar no longa animado produzido pela Netflix, pois a atração apresenta um visual impecável. No filme, temos a chance de conferir uma história que se passa em uma cidade controlada por máquinas. Nesse contexto, um humano solitário luta para evitar a extinção da raça humana. Ele faz uso de uma arma extremamente poderosa, mas as situações que colocam sua vida em risco são muitas. Não deixe de conferir. Em linhas gerais, podemos dizer que No Guns Life é um daqueles típicos animes cyberpunk que exploram a ideia de fusões entre homens e máquinas. A história se passa em um mundo futurista e foca nas aventuras de um humano que passou por um processo de modificação corporal e se transformou em uma verdadeira arma viva. A trama do anime também é muito bem construída e apresenta uma visão singular de uma sociedade cyberpunk, incitando algumas reflexões sobre identidade, livre e arbítrio, e até a desumanização provocada pelo contato com tecnologias muito avançadas. Sendo assim, sugiro que você não deixe de prestar bastante atenção nessa série. Por conta da sua trama envolvente, Mardoch Scramble, The First Compression, também merecia ser mais conhecido do que realmente é. O filme conta a história de uma ex-prostituta que é resgatada por um bem feitor misterioso, mas acaba morrendo algum tempo depois por ter descoberto alguns segredos. Porém, devido a algumas leis novas, ela acaba sendo trazida de volta à vida só para poder ajudar com uma investigação. Mesmo assim, ela aproveita a segunda chance para se vingar. Obviamente, toda a ação se desenrola em contextos perfeitamente alinhados com a estética cyberpunk. Sem dúvidas, essa é uma ótima pedida para quem curte filmes de anime. Ostentando o estilo característico das produções do famoso estúdio Trigger, Promare é outro longa que merece um olhar mais atento. A história se passa em um planeta Terra que foi devastado por uma grande calamidade e foca nos conflitos entre humanos normais e aqueles que desenvolveram habilidades pirocinéticas após a catástrofe. Como não poderia deixar de ser, a animação é rica em cores e os personagens são extremamente estilosos. Para completar, ainda temos combates intensos entre mechas e algumas reviravoltas que acabam fazendo a gente querer acompanhar tudo do início ao fim. Ergo Proxy é uma série que começa em uma cidade futurista chamada Rondo. Esse local funciona como uma fortaleza para os humanos após um evento que devastou o planeta. Nesse ambiente, humanos e androides, conhecidos como Auto-Raves, coexistem de forma pacífica até um vírus surgir para acabar com a paz. Sobre essa série, é importante destacar que temos conceitos sendo explorados de uma forma mais filosófica, o que faz o ritmo dos episódios ser bem lento. Ainda assim, a trama é muito bem construída e as interações entre os personagens principais são épicas. Voltando a falar sobre filmes de anime, temos aqui o excelente Expelled from Paradise. Esse longa explora a ideia de um mundo que existe inteiramente em um ambiente virtual. Isto é, os humanos abandonaram seus corpos após um grande desastre e transferiram suas mentes para uma estação espacial chamada Deva. Por estarem livres dos problemas do mundo físico, os humanos vivem suas vidas virtuais de forma pacífica até que um hacker habilidoso resolve se infiltrar no sistema com vistas a espalhar mensagens subversivas. Depois, as coisas ganham uma proporção enorme e as reviravoltas são incríveis. Então, sugiro que você não deixe de separar um tempo para curtir essa atração. Fechando esta seleção com belos animes Cyberpunk, temos o excelente Cyberpunk Edrunners, que toma como base o mundo do jogo Cyberpunk 2077, mas apresenta um elenco cheio de personagens originais e uma história que consegue nos envolver no início ao fim. Produzida pelo estúdio Trigger, a série foi muito elogiada por seu estilo visual e esse é realmente um dos pontos altos da atração. No entanto, a forma como a trama chega ao fim realmente causa uma impressão duradoura. Com toda a certeza, esse é um anime que merece o rótulo de Obrigatório. Como pôde perceber, não são poucas as obras que apostam nas ideias do subgênero Cyberpunk. Aliás, há algumas produções que não chegam a ser classificadas dessa forma, mas ostentam muitos dos elementos que marcam as atrações desse tipo, o que quer dizer que temos muitas aventuras interessantes para conferir. E o mais legal é que as obras desse tipo não se destacam apenas por explorar a estética Cyberpunk, ou seja, elas realmente apresentam tramas muito bem desenvolvidas e alguns personagens complexos o bastante para nos fazer torcer por eles. Bem, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este e você vai poder usar as nossas listas para descobrir outros produtos Geek dignos de atenção. Até a próxima!